Às vezes no silêncio da noite Eu fico imaginando nós dois Eu fico ali sonhando acordado Juntando o antes, o agora e o depois Por que você me deixa tão solto? Por que você não cola em mim? Tô me sentindo muito sozinho Não sou nem quer ser o seu dono É que o carinho às vezes cai bem Eu tenho os meus desejos e planos Secretos Só abro pra você Mais ninguém Por que você me esquece e some? E se eu me interessar por alguém? E se ela de repente me ganha? Quando a gente gosta é claro que a gente cuida Fala que me ama só, quer da boca pra fora Ou você me engana ou não está madura? Onde está você agora? Quando a gente gosta é claro que a gente cuida Fala que me ama só, quer da boca pra fora Ou você me engana ou não está madura? Onde está você agora? 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 Onde está você agora?